Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. E aí beleza, aqui quem fala é o Mooka trazendo para você mais um vídeo de corridas online aqui no Forza Horizon 5 e hoje a gente vai trocar uma ideia sobre os assuntos que a gente discute durante as nossas lives da Twitch. Se você não me segue na Twitch, o link está aí na descrição. Se você é novo no canal, aproveita e se inscreva. Na descrição do vídeo tem uma lista de dicas do Forza Horizon 5 aí para você, beleza? Então a gente está no update do Forza Horizon 5, onde vai ser comemorado o aniversário de 10 anos do Forza Horizon, da franquia Horizon. E a gente vai trocar uma ideia nos comentários sobre as novidades que estão chegando aí para a gente. O update de comemoração de 10 anos do Forza Horizon, ele vai estar disponível para download dia 11 de outubro, na terça-feira. E imediatamente você já vai poder fazer o novo modo história, que traduzindo se chama Batalhas da Meia-Noite, que é o modo que tem lá no Forza Horizon 3. Basicamente você vai poder correr valendo o carro do seu adversário. Fica tranquilo que se você perder, você não vai perder o seu carro, mas também você não vai ganhar o carro do seu adversário. E terminando os capítulos, você vai poder pegar um Dodge Viper Edição Forza, que faz uma referência ao Forza Horizon 1. Esse modo Batalhas da Meia-Noite, ele também faz uma referência ao Forza Horizon 1, porque lá tem a parte onde você corre contra o chefão, valendo o carro deles. Pelo que eu entendi, esse modo Batalhas da Meia-Noite, ela não vai ficar disponível no modo online, mas ela vai estar disponível no modo Revice, caso você queira colocá-la aos seus melhores tempos. Você pode montar um comboio com seus amigos e correr nessas novas pistas que vai chegar aí pra gente. É uma pena que o modo Revice não foi atualizado ainda e com certeza vai virar uma bagunça no modo Revice, essas pistas novas que estão chegando aí pra gente. Então como a gente está vendo, o dia 11 de outubro é o início onde a gente vai ter as atualizações, que vai aparecer esse novo modo história e as correções de erros. Mas no dia 13 de outubro que começam sim os eventos sazonais, onde cada uma das estações vão trazer temas dos Forza Horizon anteriores. Eu já trouxe o vídeo mostrando pra você todos os desafios e todos os prêmios dessa nova série de eventos sazonais. Deixa aí nos comentários o que você achou, você que assistiu. Eu percebi nos comentários que o pessoal ficou mais animado com a série anterior, você pode até comparar no update anterior, do que esse de aniversário de 10 anos, principalmente porque no update anterior, a gente teve Audi e-tron, a gente teve RS7 e outros carros legais. Então recapitulando, dia 11 que vai dar na terça-feira, vai chegar a atualização onde vai corrigir os erros e já vai estar disponível o novo modo história, que você vai completar e pegar o Dodge Viper edição Forza, que é referente ao Horizon 1. Dia 13, atualiza os eventos sazonais do novo update. Então você tem até dia 13, 11 e meia, pra fazer o último evento sazonal do update anterior, onde você vai poder pegar o Nissan Sentra e a Ferrari Testarossa. Depois das 11 e meia, a gente vai comemorar o aniversário de 10 anos, que é o update de 10 anos do Forza Horizon, que sinceramente eu não gostei, porque já na primeira página desse update de comemoração de 10 anos, eles estão dando uma van, que é um carro raro sim, mas pô velho, comemoração de 10 anos já vai colocar um carro na primeira página que já tem no jogo? Mesmo que seja raro, poderia ter colocado outro modelo. Deixa aí nos comentários o que você acha. E nesse update de comemoração de 10 anos, a gente vai ter prêmios nos eventos sazonais, que fazem referência aos Forzas anteriores. Eu já fiz um vídeo mostrando tudo pra você, se você não viu, tá aí no canal. Os mais importantes, na minha opinião, são os carros. E a gente tem a Ferrari 599XX, que faz uma referência ao Forza Horizon 1. Beleza, achei muito interessante. Pelo que eu entendi, o Koenigsegg Agera faz referência ao Forza Horizon 2. Agora, a Speedtail faz referência ao Forza Horizon 3. Você acha que esse é um carro que pode ser considerado um ícone do Forza Horizon 3? E o Horizon 4, que é o Aston Martin, que eu chamo Aston Martin Oni 77 2010. Você acha que esse carro, ele faz uma referência aí boa ao Forza Horizon 4? Deixa aí nos comentários. Pelo menos pra mim, eu tive uma certa impressão que, pelo menos essa Speedtail e aquele Aston Martin lá, eles são carros que são reciclados do Forza Horizon 4. Essa foi uma impressão que, pelo menos eu senti. Porque a gente sabe que tem muitos carros que eles têm direitos ainda, por isso que o Horizon 4 ainda está na loja e depois a gente vai falar sobre isso. E isso, pelo menos pra mim, me passou que esses dois últimos carros, eles foram reciclados. Os carros que fazem referência ao Forza Horizon 2 e ao Forza Horizon 1, os carros do Horizon 2 e do Horizon 1, eu não considero os carros reciclados, porque esses dois jogos já saíram das lojas, né? Até o carro do Forza Horizon 3, mas o Speedtail, cara, eu tenho quase certeza que deve ter algum carro no Forza Horizon 3, que você vai deixar aí nos comentários, que não deve ser caro o licenciamento e que pode trazer uma representatividade muito melhor do que essa Speedtail. E, com certeza, deve ter carros no Horizon 4, que pode ser considerado um ícone muito melhor do que o Aston Martin 1. Lógico que a gente não vai querer, por exemplo, ah, eu quero um carro da Alfa Romeo. Essa marca, ela não está licenciada ainda pelo Forza Horizon, mas deve ter alguma Ferrari, um Volkswagen, um Ford, alguma coisa lá do Horizon 4, porque eu não me lembro de nada do Horizon 3, eu joguei pouco o Forza Horizon 3, mas pelo menos o Horizon 4, eu não lembro de nada, assim, pra considerar o Aston Martin 177 um carro ícone. Se você sabe de alguma coisa, deixe aí nos comentários, porque eu não me lembro de alguma referência pra dizer que esse carro, ele é um ícone do Forza Horizon 4. Pelo menos a gente tem uma ótima notícia aos novos jogadores que estão chegando aí no mundo do Forza Horizon, que é um jogo excelente até o momento, não apareceu nenhum outro jogo da categoria pra bater esse game aqui. Então, a partir do dia 11 de outubro, na loja da Microsoft, e a partir do dia 13 de outubro, na Steam, o Forza Horizon 4 vai estar com 67% de desconto, é um descontaço, né? E o Forza Horizon 5 vai estar com 30% de desconto. E essas promoções vão valer até o dia 24 de outubro. E se você quiser um desconto maior ainda, o link da Global Card está na descrição. Quando você pegar esse descontaço aí, que começa a partir do dia 11, você vai lá na Global Cards e mostra pra ele a promoção e pede pra te dar um desconto maior ainda. A gente sabe que todos os meses o Forza Horizon também traz novas atualizações de correções de erro, que vão estar disponíveis a partir do dia 11. A lista completa de correções de erro só vai estar disponível a partir do dia 11, mas dá pra gente saber algumas correções que os desenvolvedores listaram. Foi mencionado correções de problemas com adereços do Event Lab. Os desenvolvedores sempre dando aquela atenção pro Event Lab e deixou de lado o nosso querido eliminador, que é interessante também. Eles vão mexer também no Clube Tag, então pra quem faz parte de algum clã, alguma equipe, tem a tagzinha lá do lado, parece que eles vão mexer naquilo ali pra tentar melhorar a experiência de visualização. A expansão da Hot Wheels vai receber algumas melhorias físicas para certos carros que estão derrapando lá naquela pista de IMA quando estão em alta velocidade. Eu acredito que a expansão da Hot Wheels deveria ter muito mais atenção, tomara que eles estejam mexendo ainda na expansão da Hot Wheels, porque tem muita coisa lá que desanimou. Pra quem usa volante, eles estão corrigindo uma sensibilidade do Force Feedback, que fica puxando o volante pro lado. A maioria sabe a minha opinião sobre jogar de volante em qualquer Forza. Foi adicionada a compatibilidade do volante Logitech G Pro. No PC vai chegar a atualização de erros pra quem usa GPU AMD. Eu vi que muita gente tava reclamando aí que eu uso essa placa de vídeo, tá chegando mais a atualização. E vai corrigir também um erro pra quem usa o filtro TAA. Essa configuração já é mais pra quem usa aí o PCzão. Eu não fiquei satisfeito com alguns carros, mas pelo menos a gente vai ter as batalhas da meia-noite, que é de origem do Horizon lá na Austrália, que eu achei muito bacana isso. Eu não sei se eu disse, mas cada batalha da meia-noite, ela vai ser desbloqueada depois que você vence 4 eventos. Então, provavelmente a gente vai ter 4 corridas ou 4 desafios nesse modo história. Aí vai ser desbloqueada uma batalha da meia-noite. E eu fiquei meio confuso, porque no Twitter do Force eles disseram que vão ser 16 desafios no total. E lá no evento sazonal parece que tá 15, mas eu acho que é 16 mesmo, porque eu vi que são 4 carros que a gente vai poder pegar. E tem muito carro legal. Eu acredito que o primeiro carro vai ser o Mustang Mach 1, que é um carro raro. O segundo carro vai ser um Honda Civic CRX, aquele 1984, que é um hatchzinho bonitinho pra caramba. Ele é um carro tração dianteira ok. Vai ter o Toyota Celica, que muita gente quer esse carro, o Toyota Celica 2003. Eu acredito que é esse que é o raro. E vai ter a Lamborghini Murcielago 2010, que esse carro tá mais representando o Horizon 4. Eu acho que ele não é raro, mas quando você for correr contra ela, você pode ter certeza que o próximo carro que você vai pegar é o Dodge Viper Edição Forza. Que é um dos carros que eu estou muito curioso pra saber se ele vai ser bom. O que a gente tem no jogo, ele é um carro que é muito bom de velocidade, mas ele não tem aderência. Já esse Dodge novo aí de São Forza, com aquele aerofólio enorme, esse carro provavelmente vai ser um carro muito bom. E a gente vai ter também uma nova estação de rádio permanente. É uma pena que eu não posso ficar escutando as músicas do Horizon, que são excelentes pra mim. A melhor rádio foi do Forza Horizon 1. Deixa aí nos comentários qual que foi a melhor rádio dos Forzas que você jogou. E o interessante é que, se eu não me engano, o DJ Scott Tyler, ele é do Forza Horizon 1. Eu não escuto mais as músicas do Forzas atuais, porque eu não posso, por causa de direitos autorais. Mas, se eu não me engano, o Scott, ele é do Forza Horizon 1. Deixa aí nos comentários mais uma menção a ele. E tem a Ferrari mencionando o Darius. E a galera das teorias disse que não ia ser mais mencionado o Forza Horizon 1. E o bacana, cara, é que essa nova rádio aí vai ter 16 músicas. Fora que nos eventos sazonais você vai poder desbloquear as músicas das intros, né? Dos Forzas Horizons anteriores. Tem muita música do Horizon 3, hein? Eu acho que eles conseguiram mais licenças da música do Horizon 3 do que do Horizon 1 e 2. Do Horizon 4 também tem poucas músicas. Mas, pelo menos, a gente vai conseguir escutar as músicas do Forzas anteriores. Pelo menos, eu vou poder escutar em off, né? E pra quem curte a Event Lab aí, tem um amigo nosso aí que sempre tá na live, é o Pato. Ele tem um canal no YouTube também que ele faz corridas da vida real e outros eventos aí no Event Lab. Vai chegar um pack de Event Lab só dos Forzas anteriores. Só pra você ter uma ideia, vai chegar 97 adereços e estruturas também. Vão vir em quatro subcategorias. Do Colorado, da Europa, Austrália e Reino Unido. Cada categoria vai vir itens desses Forzas, incluindo o IAT do Forza Horizon 2. Não sei onde é que a galera vai colocar esse IAT do Horizon 2. E o mais da hora que eu achei é que vai vir os Arranha-Céus do Forza Horizon 3. Então, a galera vai poder criar até cidades aí, corridas dentro de cidades, igual no Forza Horizon 3. O pessoal vai poder usar muito a imaginação pra criar esses eventos. E a galera vai poder até andar em cima dessas estruturas aí. Se a gente for parar pra pensar, tem muita coisa legal chegando, né? Por exemplo, a gente vai ter o Mundo em Evolução. A cada semana, um novo local do festival será temporariamente montado no México em comemoração aos festivais passados. Então, a partir da próxima atualização, a gente vai ver estruturas do Forza Horizon 1, né? Que vai ser o primeiro, espalhadas aí pelo Festival do México. Bandeiras, estruturas e muito mais. Pra quem jogou o Forza Horizon 1, vai ser muito bom ver isso no mapa, né? Vai ser muito interessante porque cada uma das partes do mapa do Horizon México, em cada uma das estações, a gente vai ter estruturas do Horizon 1. Depois, a gente vai ter estruturas do Horizon 2. Lá no deserto do Horizon México, a gente vai ter estrutura do Horizon 3 representando. E o bacana é que quem jogou os Forzas anteriores, vai poder reconhecer quando vê aquelas estruturas lá do Horizon 1, aquelas bandeirinhas do Horizon 2 também. É uma pena que, pelo que eu entendi, vão ser temporários essas estruturas. A gente vai ter as placas também no mapa, né? Eu acho que deveria estar no mapa. Deixa aí nos comentários o que você acha dessas estruturas ser permanentes. Pelo menos elas vão estar lá no Event Lab. Mas eu não gosto de ficar entrando no Event Lab porque não tá funcionando muito bem, principalmente por causa do modo online. Eu queria muito que elas ficassem aí no meio do mapa, pra quando a gente estiver passeando e tirar uma foto por ali. Eu vou dar a minha opinião, eu acho que não tem um carro ícone, pelo menos do Forza Horizon 3 pra cá. Mas uma coisa que ia chamar atenção é que se trouxesse algum carro GT mesmo, que nem tinha a BMW GT3, Dodge Viper GT3 e o Forza Horizon 3, ia chamar muito mais atenção do que trazer esses carrinhos aí. Deixa um carro de qualquer força que você gostaria que trouxesse pra gente. E não menos importante, a gente vai ter novas rodas. São 22 novas rodas, só que vão ser da marca ADV1, que é uma marca aí que muita gente gosta, que se encaixa bem às customizações. É uma pena que na hora que a gente for escolher uma roda, né? Vai depender muito do peso, principalmente pra quem quer fazer configuração de tunagem. Nós vamos ter também novos distintivos, né? Que a gente pega aí fazendo os eventos de Horizon Open, por exemplo. A gente vai ter oito novas conquistas também, eu vi que o pessoal tava perguntando. E também vamos ter novos elogios aí pra galera que gosta de fazer o modo campanha aí desbloqueando aqueles prêmios que a maioria das vezes dá super willspin, né? Deixa aí nos comentários o que você achou de todas essas novidades que estão chegando pra gente. Se você não quer mais consumir energético e quer algo mais saudável, o link e o meu cupom de desconto da Overclock está na descrição. Não esqueça de me marcar no Instagram. E se você é novo no canal, aproveite e se inscreva. Na descrição do vídeo tem lista de dicas. E todos os dias, a partir das 9h30, estamos fazendo lives lá na Twitch, beleza? Até o próximo vídeo.